E as empresas que vão instalar e vão nova brequinha, provavelmente, terão emprego a todas as pessoas da região. Mas, de facto, como disse-se muito bem, é uma análise de investimento elegível muito significativa. Estamos a falar de 29 milhões de euros, o que para o nosso território, de facto, é muito melhor. Estamos a falar de Genevese e Companhia Limitada, ou no fundo, uma unidade de embalagem de cartão em grandes formatos, tendo como objetivo essencial o fornecimento em cadeia de valor de trocar as embalagens plásticas por embalagens de cartão recicláveis. Por isso, uma situação ambiental. Depois, temos também, este projeto rondará muito perto do investimento elegível, muito perto dos 8 milhões, e já está concluído. Ou seja, esperemos no mês de maio abrir a unidade, ela está pronta, para ser por lá esta semana. Falta somente a ligação elétrica. Depois, temos o projeto Genevese, também um projeto que está também de produtos que têm a ver, essencialmente, a produção de forma robotizada e processos de desenvolvimento de forma digital, com sistemas avançados, e estamos a falar de votações, que rondará muito perto do investimento de 6 milhões e 500 mil euros. E, por último, também, a MIFACAD limitada, uma imprensa de criação pioneira em estabelecimentos de projetos, também, e, essencialmente, soluções construtivas de eficiência e inovadora, fachada modular, painéis térmicos especiais, e seus acessórios, no fundo, a chamada já construção modular, muita daquela construção que vai iniciar-se também no âmbito da PRR, e que rondará um investimento de 15 milhões de euros. Neste momento, como sabe, estamos na capacidade limite da nossa zona industrial. Com estes projetos que, de facto, constam aqui, de facto, vamos ter que pensar em fazer o respectivo alargamento da zona industrial. Aliás, consta do próprio investimento rural entregado, o último acordo que assinámos, na semana passada, na segunda-feira, na semana passada, assinámos também a possibilidade de alargamento. É esse projeto que vamos avançar, porque, tendo um sentido privilegiado, e, nadamente, o conselhamento A23, que não há até ele, e, em termos económicos, é uma aposta deste executivo e deste mandato, vamos, de facto, alavancar para que se crie um posto de trabalho e se crie raquisa para o território. Esse é o nosso grande objetivo. Tchau, tchau.